Em Lages, na Serra Catarinense, uma menina de apenas 7 anos encantou a internet. Isabelle ganhou uma promoção da Rádio Massa, cantando e dançando. Você conhece essa música? A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Massa é o verão. Massa é o que faz feliz. Isabelle tem apenas 7 anos, mas apesar da pouquidade, esbanja entusiasmo e simpatia. Ela participou da promoção Cante o Tema da Massa, da Rádio Massa de Lages e conquistou não só os ouvintes, mas também toda a equipe da rádio. Ela foi muito especial porque o vídeo foi bem criativo, foi bem fofinho. Foi uma criancinha, a Isabelle, que acabou gravando um vídeo que fez a cabeça mesmo do pessoal. O tema da massa reúne grandes nomes da música brasileira. A promoção Cante o Tema da Massa foi lançada em janeiro. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Convidando os lagianos a gravarem seus vídeos cantando. O prêmio eram 8 passaportes para o Parque Beto Carreiro World. Então esse ano o tema da massa foi bem escolhido, com grandes artistas, grandes nomes que fazem parte do cenário musical, que tocaram durante o ano passado. E o tema virou febre, né? Todo o ouvinte da massa FM acaba pedindo como música por aqui. Há apenas 4 meses em Lages, a Rádio Massa mobilizou mais de 100 pessoas nessa promoção. A Isabelle foi uma delas. Minha rádio é massa e eu vou comemorar. O sol, o verão. Massa, que espalha feliz. A mãe da menina gravou o vídeo em casa e por votação na internet, a família ganhou os 8 passaportes. Foi aqui mesmo, aqui na sala. E eu disse assim, ó, vamos fazer um vídeo? Ela disse, mãe, tudo vamos fazer um vídeo, tudo. Tudo vamos fazer um vídeo. Então vamos fazer um vídeo. Daí eu peguei, fiz e mandei para a rádio. Isabelle não esconde a empolgação e o carinho pela rádio. Eu curto muito a massa, adoro, eu gosto de dançar muito. Então, eu gostei da massa.